Vamos convidar na pista desse momento também A bandeira desse querido estado que proporciona as maiores arquejadas E os maiores se põem todo o Brasil A bandeira do estado de Pernambuco Eu quero convidar na pista desse momento meu povo Aí vem a bandeira Pernambucana Eu quero que vocês recebam com uma forte salva de palmas agora Vamos acerter, vamos acerter A bandeira do Pernambuco pela pista agora meu povo Aí vem o Pernambuco O Pernambuco imortal, imortal Enfim ela Coração do Brasil em meu seio Coração do Pernambuco imortal, imortal Esse estado, esse estado Que nessa cidade de Vitória está promovendo Um dos maiores circuitos de arquejada no Brasil O circuito BAPB E agora gente Eu quero convidar na pista desse momento A bandeira Que traz das suas cores O verde das matas O amarelo do ouro O azul do céu O branco da paz A bandeira brasileira vem na pista agora Quero convidar a bandeira do Brasil agora Recebam carinhosamente Vamos, se estoura de forma agora Aí vem, aí vem o Brasil Aí vem o Brasil da arquejada Aí vem, aí vem o Brasil Chega Brasil 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 A bandeira A bandeira A bandeira Brasileira Brasileira chegando nesse momento, meu povo, eu quero pedir mais atenção com vocês. Quero pedir mais um pouco da atenção de todos nesse momento, porque nós vamos receber agora. A imagem da Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Rainha Padroeira do Brasil, que agora, dia 12 de outubro, iremos comemorar o seu dia. Ela que é a protetora dos zaqueiros e de todos os calcões do Brasil. A ela em que nós dobramos os joelhos ao chão e oramos e rezamos pedindo a sua proteção. Vamos receber a imagem da Nossa Senhora Aparecida na pista nesse momento, meu povo. Aí vem a imagem da Nossa Senhora Aparecida, recebam uma forte salva de palmas, agora a vitória. Cadê os aplausos, meu povo? Cubra-me com o seu manto de amor. Aí vem a Nossa Senhora Aparecida, a imagem da Nossa Senhora que vem abençoando. Levanta a imagem da Nossa Senhora Aparecida, para que ela abençoe todos os zaqueiros, promotores da vaquejada brasileira. Para que ela abençoe todos os profissionais da vaquejada. Mesmo o ferido de espinhos, me ajude a passar. E aí a Nossa Senhora Aparecida, abençoando, porque nesse momento...